E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Eu vou falar desse jogo aqui que acabou de chegar no Brasil pela conclave Shinkansen Zero Key, dos designers Shai S e Isha Si. É isso, tá aqui. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 60 minutos. E as mecânicas são ação e movimento programado, construção de rotas e sistema de pontos de ação. Qual é a pegada do Shinkansen? Cada jogador representa um construtor em Tóquio, antes da Olimpíada de 69. Deixa eu ver isso aqui. Não, é a Olimpíada de 64, tá? Enfim, você tem que construir o trem bala antes que a Olimpíada comece. E qual é o esquema? Você vai pegando cartas pra melhorar o seu trem bala, que você tem ali, pra bombar as suas ações e melhorar cada cidade que vai receber o trem bala, beleza? Vou mostrar no bloco 2 como é que funciona e no final vou te falar o que me ganhou nesse jogo. Mas antes de mostrar isso tudo, eu quero lembrar o seguinte pra vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá procurar por AftermetBG e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. Assim que receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar participando dos sorteios mensais que rolam aqui no canal. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu logo com segurança. A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora faz três bolsas de tamanho diferente pra você poder carregar sua coleção com tranquilidade, do tamanho que você quiser, sem correr risco nenhum. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inspira, vai dar aquele jovem da confiança parte, o bloco 2. Cada jogador vai começar com duas cartas, a frente e a traseira do seu trem-bala. As cartas que você for comprando vão entrando aqui e você vai expandindo durante o jogo. Você começa também com sete piras olímpicas, onde você vai colocar mais cidades sorteadas, onde vão ter equipamentos olímpicos. E oito dinheirinhos. Antes de explicar as ações, qual é a dinâmica do jogo? Você precisa liberar pra obra, a cidade, um marcador de trilho, né? A concessão da obra vira marcador de trilho pra você, você guarda aqui, e aqui fica liberado pra construir estação e pra construir trilho. Depois, com uma outra ação, você pode pôr um trilho aqui, que não necessariamente é o trilho que tirou daqui, beleza? Você vai tirando esses trilhos, os outros jogadores vão tirando os trilhos, vão ficando com eles, você pode usar os que você tiver e até o que os outros jogadores tiverem, né? Só que você vai pagar dinheiro pra eles. Mas, enfim, a dinâmica é essa. Tira o marcador, coloca aqui, e depois você precisa construir uma estação. No final do jogo, o correto, né? O sucesso, não é o correto, é o sucesso, é a cidade ter o trilho e ter uma estação. E de preferência que você tenha essa cidade pra você, porque ela vai pontuar bem no final do jogo. Então essa é a dinâmica. Limpou, bota trilho, bota estaçãozinha. Óbvio que no final do jogo, nem todas as cidades vão ter estações ou trilhos, mas aí é a questão de cada jogador, a estratégia e a pontuação final. Agora, como é que funcionam as ações? A primeira coisa que você vai fazer é sortear aleatoriamente a ordem de turno. Então aqui, o amarelo é o primeiro, vermelho é o segundo, o verde é o terceiro, o cinza é o quarto. O amarelo vai pegar o trenzinho dele e vai escolher uma dessas cartas pra fazer parte do seu trem bala. Então, por exemplo, ó, eu vou por o amarelo aqui. Depois que o amarelo colocou, volta pra cá, o vermelho vai fazer a mesma coisa. O vermelho foi, escolheu aqui, Maibara, o verde veio, escolheu aqui, Hamamatsu, e o cinza veio aqui e escolheu o toque. Tranquilo? Daqui a pouco eu vou explicar as ações que tem aqui embaixo. Só quero que você entenda essa dinâmica. Depois que todos os jogadores escolheram as suas cartas, você vem da esquerda pra direita resolvendo. No caso, o amarelo foi o primeiro, ele colocou aqui, ele vai resolver também. Mas se outro jogador tivesse colocado aqui, a ordem seria diferente. Então o amarelo vai pegar, vai escolher pra qual posição ele quer ir na próxima rodada. Porque aqui do lado, você tem benefícios diferentes pra cada posição. Você vai jogar por último, vai ganhar dois dinheiros. Se você jogar em primeiro, você vai andar no track de valorização das estações, que eu já vou explicar depois. Beleza? Então ele vai chegar aqui, vai escolher voltar pra cá, pro amarelinho, e vai escolher pegar um ponto de vitória. Ele vai vir aqui, o amarelo, e vai andar um pontinho de vitória. Beleza? Feito isso, vamos pegar a carta que ele escolheu. A carta custa três dinheiros mais interrogação. Todas as cartas tem essa mais interrogação. Pra quê? Pra lembrar os jogadores que quando você pegar uma carta, você precisa verificar as cidades envolvidas. Ó, Osaka e Kyoto. Osaka e Kyoto. Não tem nada construído lá. Então essa carta vale só três. E a interrogação é, se você já tivesse construído ou linha férrea, ou uma estaçãozinha dessa aqui, você pagaria dois dinheiros pra cada equipamento já instalado ali, né? Porque se você pegar essa carta no futuro, ela já tá valendo muito ponto, ela tem que valer mais dinheiro pra você. Então no início, a maioria das cartas, tá? Vão ser o custo que tá aqui. Mas no decorrer do jogo, você vai pagar dois dinheiros pra cada equipamento que já tenha na cidade. Nesse caso, o jogador vai pegar, ó, três dinheirinhos, pagar pra lá, e vai pegar a carta aqui. A carta, ela vai entrar entre as duas cartinhas já existentes. Beleza? Vai fazer isso pra todos os jogadores. Pagar... Se o jogador não tiver dinheiro pra pagar, ele pode pagar em ponto de vitória. No início, você não tem. Então se você não tiver o dinheiro, um abraço. É difícil acontecer isso, porque uma das ações que você já vê, que todos os jogadores veem, é ganhar cinco de dinheiro. Você pode pegar cinco de dinheiro todo turno gastando essa ação aqui. Então pra você ficar sem dinheiro, você tem que caprichar bastante. Beleza? Mas se você não conseguir pagar, você não pode pegar a carta. Você não pode selecionar aquela carta. Você só pode pegar cartas que você tenha dinheiro pra pagar. Então aqui, ó, Hamamatsu vai pagar dois dinheirinhos, vai levar lá pro verde. Vai configurar aqui. Cadê Hamamatsu? Hamamatsu. Aqui, ó. Ela não tem nada construído, então não paga nada extra. É o mesmo esquema. O verde vem aqui, ele vai escolher o seu primeiro. Escolheu aqui, ele vai escolher uma das três valorizações de estação pra poder andar. Então ele vai pegar aqui, ó, ele vai querer andar com o dourado. O dourado vem pra cá, tá valorizado mais. Depois eu vou explicar isso no final do jogo. As cartas que não foram escolhidas, elas vão pra um descarte, tá? Porque tem poderes, tem ações durante o jogo que você pode vir no descarte e escolher uma carta. Depois de feito isso, você tem que seguir as regras que estão aqui. Na verdade, a primeira coisa que você tem que ver antes de começar a fazer qualquer coisa é saber qual é a regra pra cada rodada. O jogo vão ser cinco rodadas com configurações diferentes. Então, essa primeira rodada aqui, ó, o trilho custa A, você põe aqui no custo de A, ou seja, custa um dinheiro e dá um ponto de vitória pra cada trilho que você retirar, que você construir, na verdade, né? Aqui você vai poder fazer duas ações e aqui você pode fazer uma ação caso eu não queira fazer nenhuma das que você tenha no seu trem bala, eu ia falar trem fantasma, é o Raul não enxergando. Você pode vir aqui e pegar quatro dinheiros. Na segunda rodada, você vai ter três ações, o trilho vai custar F, aí ele vai custar bem caro, ó, quatro dinheiros, mas vai dar cinco pontos de vitória e você vai ter uma ação de colocar uma pira e valorizar aqui as estações. Então, vamos lá, aqui, ó, são duas ações, eu posso fazer duas ações aqui. As minhas ações aqui são colocar trilho, colocar pira olímpica e ganhar cinco dinheiros e valorizar as estações. Eu vou poder fazer duas dessas. Eu vou fazer a de pira, vou pegar uma pira aqui olímpica e coloco aqui. Quando eu coloco aqui, eu ganho dois dinheiros e na fase seguinte vai ter um rendimento que eu vou ganhar um dinheiro pra cada pira minha colocada. Então, você não pode ignorar isso aqui. Não só pra ganhar dinheiro, como pra ganhar pontos no final do jogo. Essa ação de colocar trilho, eu não tenho como tirar trilho nenhum. Eu posso até usar uma ação de outro jogador, mas eu teria que pagar pra ele. Então, eu vou preferir pegar cinco dinheiros e valorizar uma estação. Eu venho aqui, pego cinco dinheiros pra mim e vou valorizar a estação dourada. Feita as minhas duas ações, todos os outros jogadores vão fazer as ações deles. Depois que terminou, vamos abrir novas cartas aqui e fazer resolução por turno. O funcionamento vai ser igual. Vai pegar aqui, vai trazer pra cá, depois que todo mundo colocar, vai resolvendo. A questão é a seguinte, quando eu pego uma carta nova, por exemplo, essa aqui de quatro, ela sempre vai entrar depois da que está anterior. Vamos supor que no próximo turno eu pegue essa quatro aqui. Essa quatro vai entrar do lado dessa quatro aqui. Se eu tivesse um número menor, um três, o que for, vai entrar aqui na ordem que for construindo. E por que eu estou falando isso? Porque no final do jogo você vai pegar a sua maior sequência. Por enquanto, eu não tenho nenhuma sequência. Eu tenho um e dois, depois pula pro quatro. Eu teria que colocar um três aqui pra ir de um a quatro seguido, né? Aqui de Osaka até Hashima. Por quê? No final do jogo eu vou pontuar a minha maior sequência de cidades que eu possuo. Então eu preciso ficar preocupado com isso aqui pra pegar na ordem e colocar. Mas se você quebrar a ordem, entrar depois um três aqui, um cinco e um sete e você querer mudar isso aqui, existe a ação aqui da pira de Osaka que eu posso mudar uma carta de local. Então quando eu boto uma pirazinha aqui, eu posso pegar uma carta e alterar. E durante o jogo isso vai acontecer direto. Uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre os custos. Aqui nos custozinhos você tem também embaixo qual é a valorização das estações. Em Hashima valoriza só o branco. Então eu venho aqui, ando só o branco. Aqui em Osaka e aqui outro eu valorizo o branco e depois eu posso escolher o dourado ou o preto. Então eu venho aqui, o branco anda um e eu escolho o preto pra andar junto. Várias cartas aqui vão ter essa opçãozinha também de valorização das estações. Eu esqueci de explicar isso lá no início, mas fica explicado agora aqui. Lembrando que nesse turno a construção é F, 4 e 5 pontos de vitória. São três ações e a ação que ele dá gratuita aqui é colocar uma pira e valorizar uma estação. Então eu ainda não tenho a ação de tirar trilho, eu só tenho a ação de colocar trilho. Então eu vou fazer essa ação aqui, ela custa 2, eu vou pagar 2 pro mercado, pegar 3 de volta. Beleza? E pra construir trilho tá custando 4. Eu vou pagar 4 pro jogador que tenha um trilho, vou receber um dinheirinho de volta e eu não vou roubar o trilho dele, eu tô dando dinheiro pra ele e vou escolher onde eu vou pôr. Pra mim é interessante botar em Osaka, Kyoto e Hashima. Eu vou botar aqui em Kyoto, beleza? E vou ganhar 5 pontos de vitória. Eu tava aqui no 1, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de vitória. Eu ainda tenho mais 3 ações, vou fazer uma ação de botar uma pira, vou colocar aqui pra ganhar 2 dinheirinhos, vem 2 dinheirinhos pra mim. E minha outra ação vai ser botar uma pira também. Vou pegar a pira aqui, vou colocar, aqui eu pago 1 dinheiro por 2 pontos de vitória. Pego uma moedinha, jogo pra lá, subo mais 2 pontos de vitória. Bem, o jogo vai evoluindo. Na terceira rodada, o trilho vai pra B, vai ser 2 ações e aí eu vou pagar 2 pontos de vitória pra ganhar 5 dinheiros. Na quarta rodada, vai pra E, 3 ações e aí eu posso escolher tirar a placa de obra lá, pra poder construir, construir o trilho ou construir uma estação. Esse é o símbolo. Essas ações vão estar nessas cartas aqui também, tá? Por exemplo, todas essas cartas que tem aqui, elas tem todas essas ações que você vai chegar e vai montar, né? No seu trem, ó, aqui ó, pra tirar, pra tirar, várias delas por aqui. Tá? No manual, tem explicando cada uma maneira. Eu vou explicar aqui as mais importantes. Por exemplo, essa aqui de botar a estação, você só consegue colocar onde tá limpo. Então, por exemplo, eu posso aqui em Maibara colocar uma estação. A estação, ela custa 3 dinheiros. Então, eu vou pagar 3 dinheiros, vou pegar a mais dourada daqui de cima que vale 6 pontos e vou colocar aqui em Maibara. E vão dar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Durante o jogo, vai ter essa brincadeira de você chegar, colocar aqui, pegar uma outra estação e colocar aqui. A evolução do jogo é essa. Vai entrar aqui, entra outro trilhozinho aqui, as pessoas vão ganhando ponto. Aqui embaixo, diz quanto custa pra você tirar a plaquinha. Então, quando você pegar essa ação aqui de tirar a placa, é aqui embaixo, diz o custo. Pagar 2 dinheiros pra tirar a plaquinha e gastar 2 pontos de vitória. Todas as ações que você fizer de melhoria, te dão um ponto de vitória no momento que você faz e vai te dar no final do jogo também. Então, com o decorrer do jogo, o cenário vai aparecer isso aqui, mais ou menos isso aqui. Beleza? Você lembra que eu fiz essa corrida aqui em cima? Eu parei de marcar. Mas vamos supor que quando o jogo acabar, fique mais ou menos aqui assim, beleza? Aí, terminou o turno 5 e eu vou explicar pra vocês pra que serve esse trequezinho aqui em cima das estações. A dourada, a branca e a preta. A dourada terminou em primeiro, então ela vai valer 6 pontos cada uma. A branca terminou em segundo, vai valer 3 pontos. E a preta terminou em terceiro, vai valer 1 ponto. Então, aqui, cada dourada vale 6, cada branca vale 3 e cada preta vale 1 ponto somente. E é nessa hora que você vai checar a cidade de cada um e você vai ganhar os pontos de acordo com o que tem lá. E aí, como é que funciona a pontuação final? Beleza? Bem, como é que funciona a pontuação final? Eu vou pegar a minha maior conexão. O meu trem, ele começa em Osaka e vai até Nagoya. Tá na ordem, né? Do 1 ao 5. Se aqui fosse um 6, eu só iria até o 4. Beleza? Mas pode contar. E eu vou pontuando cidade por cidade. Por exemplo, Osaka. Osaka tem trilho e tem estação. A estação é a dourada. A dourada vale 6 pontos. Eu vou chegar aqui e vou mandar 6 pontos. E é isso. Kyoto. Eu tenho Kyoto. Kyoto tá me dando 3 pontos. Vou andar mais 3 pontos. E vou fazendo isso. Cidade que não tiver trilho e nem estação conta menos 3 VP. E a cidade que só tiver trilho não conta nada. Beleza? Depois que você conferir um jogador, você vai pro outro jogador e vai conferindo as cidades. Porque o cara pode ter feito a conexão do 4 até o 7. Aí você vai analisando cidade por cidade de cada um e andando aqui no track. Um outro ponto é o seguinte. As cidades conectadas, elas vão te dar 3 pontos de vitória a cada uma. Então aqui, ó, eu vou ganhar mais 3 pontos pra cada uma dessa aqui conectada. Por quê? Se eu tivesse um 9 aqui, ela pontua pra mim também. Mas ela não faz parte da minha conexão. Então, ela ganha separado, mas não me dá os 3 pontos de bônus. E nesse caso, a Tami não tem nada. Então eu tomaria 3 pontos negativos. Eu pegaria meu marcador aqui, ó. 1, 2, 3. Voltaria 3 pra trás. Agora tem as cidades olímpicas, né? Onde vão ter os equipamentos olímpicos. Que é a Osaka, Yokohama e a Tami. Você vai em cada uma dessas, né? pra ver o resultado. Só que aqui é um controle diário. O jogador vermelho controla Osaka. Osaka tá completinho? Tá. Então ele vai pontuar igual as cidades. 6 pontos pro dourado. Vem aqui e anda o marcadorzinho dele. Agora, Yokohama não tem nada. Ponto negativo. A Tami não tem nada. Ponto negativo também. Então aqui o amarelo ia perder por Yokohama e o cinza por a Tami. Por isso que o jogo é bem espalhado, porque você precisa cumprir aqui em cima pra não tomar ponto negativo. Então dificilmente alguém vai ficar farmando muito no lugar. O jogo vai sendo espalhado. Por isso que eu gostei muito dele. Depois de feita essa pontuação, a soma de cada jogador que fez mais pontos vem da partida. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Shinkansen pela primeira vez? Lembre-se, você não é o responsável pela cidade em si. Todo mundo ali vai ter as cartinhas das cidades. Todo mundo é responsável por botar a estação e botar trilho lá. Se não tiver, todo mundo que tiver a cartinha da cidade vai tomar ponto negativo. Então não entra numa dessa de achar que você é dono daquilo tudo. Você vai fazendo uma leitura, vai vendo como é que o jogo tá funcionando pra você poder fazer as conexões corretas. Eu, quando joguei, venci a partida porque eu fiz isso. Eu fiquei ligado no que os outros precisavam fazer pra não perder ponto e no que eu precisava fazer pra fazer as conexões. porque a conexão, a maior conexão que você montar de cidades no final vai te render muito ponto. Então fica ligado nisso. Ele não é um jogo cooperativo, mas todo mundo é responsável por entregar. É como se cada jogador tivesse uma ação daquela cidade, ação de monetária, né? Então se você chegar e aquela cidade não estiver pronta nas Olimpíadas, nem com estação, nem com linha de trem pra receber o trem-bala, você vai perder ponto. Então você tem que ficar ligado nisso. Vai ganhar o jogo o cara que souber aproveitar melhor as suas ações de forma que consiga construir a sua maior rota. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota, 8.3. Gostei absurdamente do Shinkansen. Me surpreendeu muito como o jogo funcionava. Eu não achava que seria um jogo com as camadas que ele tem, como ele se desenvolve. Eu não estava dando muito moral pra esse jogo, não. Mas ele quebrou a minha cara. E o porquê disso? Eu gostei muito como você evolui o seu trem-bala pra liberar as ações que você tem que fazer. Lembrando que você tem as ações que só você pode fazer e as ações da cabeça dos trens, todos os jogadores podem fazer de maneira comum, obviamente, pagando dinheiro pra quem é dono daquele trem. Eu acho isso muito maneiro porque você tem uma variação absurda de ações disponíveis durante o jogo e que você tem que fazer aquela leitura dos outros jogadores. Não adianta você só viver no seu mundinho. Às vezes, vale a pena você pagar um dinheirinho pra usar a ação de outro jogador e conseguir agilizar o processo de construção do trem ou das estações naquela cidade que você colocou. Lembrando, como eu falei agora há pouco, várias pessoas são responsáveis pela cidade. Não é só você que tem que ser responsável por colocar o trilho, por colocar as estações. Porque essa cidade vai dar ponto negativo se ela não estiver preparada pra receber outra embala. Então é meio que você saber explorar suas ações de forma que você não seja o único responsável por fazer tudo, não gastar todas as suas ações ali porque o cara que tem a ficha daquela cidade ganhou aquilo ali sem gastar um puto, só na base das suas ações, então você tem que ficar ligado nisso. Isso me ganhou. Já achei isso muito maneiro. Outra coisa que eu curti bastante, a evolução do jogo ela vai depender das cartas. Você tem tudo que tem mais ações, menos ações, os custos são diferenciados, porque são os últimos anos antes da Olimpíada. Então você vem construindo até chegar na Olimpíada. Quando chegar na Olimpíada as coisas estão mais caras, você tem até mais ações pra fazer porque você tem mais mão de obra, porém você tem que gastar mais dinheiro. Então você tem que saber ir gerenciando isso até chegar na data que é a data limite pra entregar o trem-bala. Então você tem que ser o construtor que vai melhor utilizar as suas ações até a data de entrega. Gostei. Muito. Fiquei maluco com o jogo desenvolvendo. Quando a gente começou a jogar, a gente achou que ah, beleza, vai ser mais um jogo bacana e tal, não sei o que, vamos ver qual é. E de repente o jogo começou a brilhar, cara. A gente ficava na mesa, eu, o Cacá e o Márcio dando pra cada outro falando assim, porra, que jogo maneiro, hein? Pô, não esperava nada disso desse jogo, não. Rola um controle diário, com as pilas olímpicas, que é como se fosse as decorações das olimpíadas que você faz em algumas cidades, que também mudam de acordo com cada partida, né? Então você não tem um build order pra ser feito toda vez que você for jogar, porque vai ter número de ações diferentes, custos diferentes, você tem que saber se adaptar a cada partida que for jogar pra cada cartinha que tiver ali. Porra, o jogo me quebrou. Essa rejogabilidade, essa forma como o jogo me entrega, nesse desafio, eu fiquei maluco com ele. Maluco. Gostei muito. É óbvio que eu achei que ia ser bacana e tal, não sei o que, mas eu não achava que ele ia ser um baita jogão. Num ano que a gente tá com um monte de jogo bombando aí, com um monte de título bom no mercado, o Chicancery aparece como uma ótima solução, é um jogo que não tá nem 300 reais no mercado, vale muito a pena você correr atrás pra ter ele. E é um jogo expert, não um jogo bobo, não. É um jogo expert. se a galera jogar ali, meu irmão, marcando-se, marcando direitinho, é um puta desafio. Então o Chicancery me dominou. Valeu muito a pena ter jogado ele, valeu muita experiência, é um jogo que eu provavelmente vou jogar mais vezes no ano, porque ele não é um jogo demorado, ele tem cinco turnos ali e tem X assuntos pra você poder resolver. Aquela coisa que fica anos, até dar o trade de endgame, não. Tem tantas ações pra resolver, você tem que ser o melhor construtor a saber utilizar as ações disponíveis pra construir as estações e as linhas férreas pro trem-bala antes das Olimpíadas de Tóquio. Então se você quer um desafio maneiro pra um custo bem bacana, cai dentro. Só vai. Chicancery é sucesso. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você não for no canal, já se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar a divulgação. Beijão, um forte abraço, tamo junto, até mais.